E os candidatos a prefeito e vereador do país já gastaram 55,8 milhões de reais para impulsionar conteúdos nas plataformas da meta, que inclui Instagram, Facebook e Threads. Isso faz a empresa de Mark Zuckerberg ser a que mais recebeu dinheiro nas eleições de 2024. Os dados são da prestação de contas parcial até amanhã desta quarta-feira, entregues ao TSE e disponíveis para consulta pública. O registro contabiliza apenas os pagamentos diretos de campanha e não inclui gastos terceirizados, por exemplo, aqueles feitos por agências de comunicação contratadas por candidatos. Os quatro candidatos que mais gastaram até aqui são de apenas duas capitais, que por sinal têm eleições bem acirradas. Fortaleza, aqui em Fortaleza, e em São Paulo. Da capital cearense vem o líder em gastos com impulsionamento até aqui, líder no país, que é, sabe quem é igual? O prefeito José Sarto, do PDT, que já gastou 3,7 milhões com o serviço da meta. Guilherme Boulos, do PSOL em São Paulo, vem em seguida com 2,4 milhões de reais. Juntos, eles somam 11% do total gasto por todos os candidatos do país. Segundo o TSE, 12.500 candidatos usaram o recurso em suas campanhas. Entre os 20 primeiros, seis são candidatos na capital paulista. Três disputam a prefeitura e três concorrem à vaga na Câmara de Vereadores. Para efeito de cooperação, em 2020, nos dois turnos de campanha, foram gastos 35,5 milhões de reais. 46,9 milhões em valores corrigidos pelo IPCA.